E esta causa difícil, Deus está desenrolando e está te dando uma direção, um direcionamento qual você jamais, jamais imaginaria, pode sim, irmã Edinaldo, eu não li se a irmã colocou que era a irmã que é pastora, pode voltar sim minha linda, e eu profetizo sobre a tua vida, sobre a vida do teu esposo, que ele irá voltar, o Senhor irá conduzir o teu esposo a voltar, para a presença, voltar, seja qual for, a necessidade da tua alma, e que Deus venha aprovar a segunda vontade dele, porque o nosso Deus nunca mudou, e eu espero, amém minha linda, amém, a pastora Edinalva, eu espero amados, que vocês estejam com a mesma convicção que eu, que este Deus, que estamos aqui buscando, né Fábio Souto, meu amigo, que Deus te abençoe poderosamente, é o mesmo Deus, que vai trazer resposta para cada um de nós, né Fábio Souto, meu amigo, alguém amado, que está aí, o Senhor te chamou na madrugada, para falar em secreto contigo, e te mostrou coisas tremendas, o Senhor te chamou na madrugada, e falou contigo, ali, no secreto, glória a Deus, irmã Antorrinha, José Alberto, com o nome do esposo, que Deus te abençoe, minha linda, poderosamente, em nome de Jesus, te dê saúde, realiza os teus objetivos, segundo, a vontade do Pai, vamos orar amados, então fique aí amados, todas essas palavras, do Senhor para tua vida, este Salmo 103, né, que fala conosco aqui, do quão grande e poderoso, é o nosso Deus, aleluia, e que nós possamos bem dizer a Ele, por tudo que tem nos feito, que nós possamos exaltar a esse Deus maravilhoso, como ministros, como adoradores, como dependentes dEle, e exaltarmos na beleza da tua santidade, oremos ao Senhor amados, em nome de Jesus, aleluia, coloque a tua causa, pega os papéis, glória a Deus, glória a Deus, pega a tua causa aí, se você está tendo insônia, glória a Deus, aleluia a Jesus, se você está tendo intranquilidade para dormir, sua mente está confusa, chame aí, chame ao Pai, coloque aí, coloque aí, os teus travesseiros, tua fronha, se você acredita, confia em Deus, apresente um copo de água, teu remédio, os remédios que você toma, teu papel da justiça, as contas, papéis que estão vencendo contas, você não sabe nem o que fazer mais, apresente a Ele, confia, eu vou estar de joelho aqui, amados, pedindo a Deus por esta causa, e você que crê, esteja aí, esteja aí na direção do Pai, exaltado seja, o nome do Senhor, oremos ao Senhor, pega aí tua causa, pega aí os teus papéis, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos,